Eu tenho um espaço dentro da loja Miss Guadalupe com a minha marca, com a Modista, e a gente faz essa parceria e esse movimento aqui na Rua Tiradentes. Pois é, que movimento é esse que acontece aqui na Tiradentes? Então, é um movimento de marcas locais, do design autoral, da moda autoral, artes visuais também, tem vários artistas. Então a gente tenta trazer esse pessoal para cá com feira. A gente tem o Mercado Tiradentes, que é uma feira mensal. No ano passado aconteceram 10 edições e esse ano a gente já fez uma edição. Então a gente traz esses criadores, esses empreendedores criativos, que são pequenos, cheios de sonhos, cheios de idealismo, e a gente traz o pessoal para a Lua para movimentar essa parte da cidade que é o centro histórico de Florianópolis. De certa forma, unimos força com a vizinhança. No tempo que começou o Viva Cidade, a gente aproveitou a oportunidade de colocar nossas coisas na rua para poder movimentar a Tiradentes, porque a feira meio que ficou centralizada só na João Pinto. Dá oportunidade também para outros criadores, que às vezes não têm onde expor seus produtos, estar na rua, fazer a feira acontecer e chamar as pessoas também para prestigiar o centro histórico. Eu vim juntando livros durante muitos anos, uns 30 anos, e sempre tive essa vontade de trabalhar com livro, com cultura, com fotografia. E a Tiradentes porque eu morei, fui criado na João Pinto, a vida toda vivi nessa região. Sou apaixonado por essa região, que é o que restou da identidade dessa ilha. O seu lado urbano é o restinho da nossa identidade. Se nós perdermos a nossa identidade, é só mais uma cidade, como qualquer uma outra. Nós já perdemos o mar, porque o mar ficou longe da cidade, com aterro. Nós já perdemos o terminal nessa região, que trazia muita gente para cá, tinha movimento. Então, para não morrer, a gente tem que ocupar, a gente tem que resistir. Obrigado.